Vai, toca, meu filho Saqueta o Ciriri, meu filho Pode saquetar Pode descer, desce Ciriri Você vai rasgar minha roupa Desce Ciriri Nem inventa de mijar no pneu, viz Nem inventa, viz É o que? Olha, olha, viz Tu quer essa cola pra eu colar essa coisa aqui? Eita, trouxa, hein? Vamo colar Vamo colar Vim Nossa aqui, ó Tu colar isso aqui, ó No meu carro tem cola, meu filho Vamo colar, vamo colar aqui Tu colar as coisinhas aqui, ó Colar? Isso aqui, ó Pra não se arrancar isso aqui, ó Colar o que? Isso aqui, colar isso aqui, ó Eu dei fé aonde? Isso aqui, pra tu colar isso aqui Você deu fé aonde? Vamo colar Vamo colar Vamo colar? Vamo colar? Vamo colar? Vamo colar? Tudo bom, meu filho Vamo colar? Vamo colar Foi pra onde? Eu vou pra salão agora Vamo colar? Vamo colar agora Vixe, Maria Eu vou pra pôr mais um bolão É? Tu vai pôr mais um bolão? Não que eu vou ligeiro e vou resolver cor no banco Tá bom Tu vai colar mesmo, vai colar Deixa eu ver, Carolan, melhor Olha a mulher que tá fazendo dinheiro aí, eu filho Olha ele tá aqui, ó Olha, não, quer dar uma revista pra eu dar mulher lá, tu traz, tu traz uma O que? Traz uma revista pra eu Como é história? Traz uma revista pra eu Daquela mulher que te manda, tu trazes Uma revista? Tu trazes A mulher não tem revista não, Carolan, vida Tem Bora colar, vai Ó, galera, aqui, ó A cola que nós usa é Tecbond, Teccouro Cadê tu pra patrocinar nós, hein? Patrocina aí só de Manda uns mil contos de cola só pra vocês colarem Esse sanfona dele Bora, bora Eita, cara lambida Saiu o pingueiro aqui, colei a minha mão todinha E agora? Vixe Maria, agora minha mão vai ficar colada Pra sempre Vamos colar aqui, vamos colar aqui Vixe Maria Ai, tá pegando fogo, cara lambida Cê tá doido, menino Não dá pra colar? Tu vai colar? Eu colo Nossa Pegou fogo, galera Cê tá doido, menino Ó, isso é o que dá Queria ajudar os outros, o cabra só se cola Quem tenta ajudar os outros se cola Vai colar, vai colar É o jeito de colar agora, agora eu me compliquei todinho Fiquei todo colado Vamos colar, vamos colar Bora colar, cê tá doido, menino Eu botei na minha perna Bote Deixa eu ver Sai, siriri Quer bem se colar também Sai, siriri Sai Pode sair Se você se colar vai dar bom, siriri Sai, pode sair Nem vê de querer se colar Eu botei na perna, tu colar É? Eu botei na perna, na cama Bota na perna aí, bote Assim Tô colar isso aqui Ó, eu deixo isso aqui Ó, tô colar isso aqui Bora, meu filho, bora Deite ela, deite Uma unha Deitado ela assim Bote as trecas, certo As trecas As trecas Assim? As trecas assim, ó Assim, deitado Assim, deitado Assim, em pé Em pé, sim Isso, aí Tô colar isso aqui, ó Vai, vai Tira o dedinho Vai colando aí Tu colar aqui, né Isso daqui Vai, vai Em média Tu, tu tá com o dedo na Ih, não cola mais não Isso, cara lambida Vai colando, vai colando Bota em baixo Vai, vai Segura Vai colando Essa aqui, não O resto Se nós colar As notas Aí vai dar bom Essa aqui é pra colar Vai Colei essa aqui, ó Colei essa aqui, ó Vai Tudo colado Vou deixar Agora vai ficar Primeira Sua sanfoninha Colar mais Colar mais Colar mais o que, cara lambida Colar mais Deixa eu segurar assim Olha a preocupação dele Ele fica preocupado, galera Vem trazer dinheiro Vem trazer um dinheirinho Pra meu filho Colar aí Colou Tu cria cachorro Pra que, Francisco? Cachorro pra morder O porco, né Não, não Deixe isso Colou, não Colou Vamos ver Colou, não colou Não tiver mais, não Olha, ficou bom agora Pera, pera Pera, não puxa não Pera, pera Solta, solta Todo mundo gosta que você viu Olha lá, segura Solta, cara lambida Eu não tô Ficou Foi colado Teu dedo Boa isso Só pra não Boa primeira Olha lá, e tinha um parafuso Aqui, perdeu Não, isso daí é um buraco Parafuso Mas não tinha não Colou, não Colou Colou, vis Colou ainda não Olha lá, que achadinha de quem? Meu Aposentado Não, é de trabalho Rapaz Tu ganha dinheiro com uma Colou, hein Colou não Colou não Bota mais Ô cara, tu tira o dedo Que vai colar, rapaz Só é ter paciência Que cola Essa cola aqui é instantânea Você sabe o que quer dizer Instantânea? Sei o que é instantânea O que é instantânea? Nem eu sei Agora tu vai saber Colei minhas mãos Tudo agora Eu vim lhe ajudar Essa aí foi toda colada Não sei para que eu inventei dizer Que tinha uma cola dentro do carro Vamos ver Espera, espera Isso daí não se cola não Cara lambida Bota aqui Se cola as notas lá dentro Bota aqui, ó Vai, vai Bota a mão aqui Na brecha, né? Bota aí, ó Pronto, agora cola Aqui em riba colou? Colou Colou, olha que beleza Eu botei ela para não tocar Para não tocar É? Eu deixo ela enxugar É o que? Eu deixo ela enxugar Deixa enxugar, meu filho Deixa, né? Vem trazer o dinheirinho para ele Vem trazer o dinheirinho para o meu filho Fala, eu preciso Bota aqui para chegar lá Tu, tu, tu precisa de que, Francisco? Bota aqui, né? Bota o que? Bota lá aqui Mais ainda? Ó, nessa aqui, ó Cadê? Ó Espera Eu vou ver se eu boto ali, mãe Segure, hein? Esse Alexandre está bom, mano Graças a Deus Está bom, hein? Leonda também, hein? Espera, espera Leonda é um menino, né? É, Leonda é um menino Está para nascer, não, né? Está para nascer, logo, logo, cara Lambida Você vai ficar feliz quando ele nascer É? Colou, agora colou Colou? Deixa colar aí Vem trazer o dinheirinho para ele Vem Tu traz a revista que eu me mandava Não tem nada de revista para você, não, seu cabra Tem Não, não tem nada de revista, não Vem trazer quanto para ele? Dois milhão Dois milhão Alain O dia é tonho O dia é tonho É, não, é seu, rapaz Bora lá para dentro para você receber Bora Deixa aí, deixa Vou deixar a cola aqui em riba dela Depois eu pego Se eu deixar uma cola aqui Com você, você cola tudo Bora Vamos para o escritório, bora Acenda Minha, se não carvou o escritório Foi, vai para ali, vai Para onde, Alain? Está aqui, né? Galera, eu vou fazer um pagamento aqui a meu filho Obrigado É que eu preciso comprar umas folhinhas, sabe, né? Você precisa? Preciso Você vai comprar o que é seu caçola Caçola, caçola Caçola? Você está em casa, sabe, me trazer? Hein? Você está em casa, sabe? Se eu tiver, eu lhe trago Alain me trazer, né, Alain? Agora não invento de comprar caçola, não Que eu não lhe trago, não Eu como caçola, né? Um homem comprando caçola E se você estiver em casa? Traga, meu filho Vamos pagar Vamos mandar logo para o Abraza Dá uma barra Dá uma barra Dá uma coelhada que você passa logo Hein? Dá uma coelhada que você passa logo Dá uma coelhada que você passa logo Não O senhor não quebra a cabeça, olha Eu bebo água, Alain Pera aí, vai, beba Beba sua água Olha, foi o que eu coloquei, ó Eu bebo água, Alain, bebo água Beba Galera, você que quiser adquirir vinho, lá na rua Estava na rua, é, porque eu não bebei água É Dá para você sair da frente, que eu estou fazendo propaganda, seu caba Dá Traga, olha o nome em casa, né, Alain Traga, se eu estiver em casa, eu trago Quem quiser adquirir nossos artesanatos Mande mensagem no WhatsApp, nesse daqui, ó Que dá tudo certo Esse daqui, ó, pode entrar, que é seguro Vamos pagar Olha, como dá para correr com aquela? Como dá para correr? Vou encomendar ainda Eu vou estar naquela, né? É É É um cabo de ativo Pode adquirir nossos artesanatos, que eu quero Vai trazer novo, vai trazer novo, é? É Agora vamos mandar um abraço para o pessoal que mandou uma coisinha para você É uma coisinha para eu, né? Oliveira 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 Ele é de Inhumans São Paulo, né, Alain? Quando foi que mandou o pessoal que mandou? Não, mas peraí Inhumans Inhumans e... Goiás Goiás Qual o nome dele? Goiás, né? É Carlos Antônio 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 mora não? Não, Alain Xavier mora em Tabira. Olha lá, e a sua mandou para o chapa quando foi? Não, o velho mandou essa. Ele mandou trinta conto para meu filho. Dá para empacar só, né? Ah, quem sabe é você. É você, né? Ele não disse para que era, eu disse que era para você. Ô, Alain, deixa eu ir mais aqui para essa loja. Fazer o que, José? Olha o dedinho na sua cara. Não, não tem nada de ver revista real, não. Carlos Antônio, lá de uma de Goiás. Um abraço, grande amigo, mandou cinquentão para o cara na vida. Muitos, né? Muitos. Não. Cinquentão, não. Trintão. Mandou trinta. Cortou o cabelo do pé ou não cortou a cabelo do pé? Cortei ontem. Quem foi que cortou? Simar. Ah, foi simar que cortou. Foi simar que cortou. Sai com o vosso ponte aí? O trinta. Cortou o cabelo do pé ou não cortou a cabelo do pé? Cortei ontem. Quem foi que cortou? Simar. Ah, foi simar que cortou. Olha se você está lá, sabe como faz essa ponta aí? Não, já, mas essa ponta é de rosto. É de rosto, calma. Só vamos fazer na parte. Hã? Tem uma máquina de trabalho? Tão. Tão não, foram-se embora. Já foram-se embora. Olha lá, não tem nenhuma aí. Tem nenhuma não. Vai. Volta aqui. Vai. Valterney. 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 Olha só tinha essa. Só tinha essa. Tem que estar olhando para lá, cabrão. Valterney. 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 De Camacã. 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 Boituva. Boituva. São Paulo. São Paulo. É... Ele mandou vinte reais para a Francisca. Olha lá, para o teste para colar aquela nova. Não, a nova não tem o que colar não, seu cabra. Olha lá. Colar aquele negócio. Gaguejou, você está... Olha lá, quer colar aquele negócio. 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 Olha o dedinho na sua cara. Não tem o que colar não, seu cabra. É. Gaguejou, eu já sei. Que é preservada sua. Vá. Eu lhe conheço. Vá, vá. Fora. Um abraço. Família. Família. Camacã. Camacã. Lá de São Paulo. São Paulo. Família. Família. Camacã. Um abraço. É... O grande amigo Valterney. Camacã. Ele é lá de Boituva, São Paulo. Camacã. Obrigado. Comprar a caçola? Comprar a caçola? Sim. Eu vou perguntar a ele o que é que é para comprar. Eu vou perguntar a ele, né? Quando você mandar um dinheirinho, galera, você diga para que é para comprar. Se não, o Francisco vai... Não é? Não é? Não é? Trago ou não trago? Não tem uma máquina. Não tem uma máquina. Força embora a máquina. Só chegou aí um. Valterney de Camacã. Um abraço para a família de Camacã. E Carlos Antônio de Oliveira. Que mandou 30. E Valterney mandou 20. Eu vou lhe entregar. É... Só porque você não quer brincar, né? Vamos colar aquela do seu alfone? É? Não, senhor. Colar o quê? Aquele negócio da sua alfone. Não, senhor, né, ué? Não, senhor. Inventa de mexer? Inventa. Eita, caramba. Eu estou sem dinheiro aqui. Tem que ser na minha carteira. Bora para a minha carteira. Vai para a sua carteira. Olha, esse carro é teu, né? O carro é meu. Quer me comprar? Quer vender esse carro? Tem um vento na hora. Você tem 20 anos. Isso aqui fazer ponte. Fazer ponte. Cadê? Não tem dinheiro para a sua carteira, né? Disseram que iam fazer ponte. Olha, foram embora as máquinas, foi? Foram embora as máquinas. Foi para a casa de um dono. Olha, 20 com 30 dá quanto? Olha mais isso agora. Aqui é o carro teu, viu? Olha lá. É. Galera, 20 com 30 dá 50. Pega essa nota aqui, Carla Bida. Essas? É. Tem mais, viu? Me dê a outra. Me dê. Bote aqui. Cadê? Essa? Não, rapaz. O que lhe dera é esse outro. Esse? É, bote esse daí pequenininho. Isso. Tá bom. Mas dá para comprar caçola, né? É? Dá para comprar, né? Você quer comprar o quê? Uns caçolinhos, uns coisinhos. Só você me traz. Trago ou não trago? Você já bota lá? Bota, meu filho. Guarde. Vamos para dentro. Para dentro? Eu vou ter que seguir viagem, meu filho. Agora. Eu não vou deixar a cola aqui. Não, a cola me dê para cá. Me dê. Agora deu bom. Ainda bem que você me lembrou, mano. Cola esse pedacinho aqui. Cola esse pedacinho aqui. Cola esse pedacinho aqui. Cola esse pedacinho aqui. Cola esse pedacinho aqui, ó. Cola esse pedacinho aqui, ó. Tá arrancando? o outro. Vê se... Vê se... Olha, cola esse aqui, ó. Colar o que, rapaz? Colar esse aqui, ó. Olha, cola esse aqui também. Já tá colado. Não, esse aqui, pra tu colar esse. Esse aí, ó. Tá descendo a cola. Tá vendo? E ele empurra o dedo na cola. Cole o folha aí que você vai tocar muito. Essa fona com o folha colado, galera. Vai ficar. Olha, cola mais. Bota mais. Não, já botei aí. Já não precisa mais. Vai secar. Bota mais aqui, ó. Não, vai enxugar, rapaz. Deixa enxugar mesmo. Deixa enxugar, meu filho. Olha, e a máquina fosse embora. A máquina só veio um dia. Cola aqui, ó. Cola tudo mais. Eita, foi quem que trouxe aquela carrada de estrumar ali, Patião? Cola aqui, mas cola. Não, já tá colado. Hein, Francisco? Quem foi que trouxe a carrada de estrumar? Olha lá, um folha. Olha lá, cola esse aqui. Ô, seu cara lambida. Oi. Ei. Oi. Quem foi que trouxe a carrada de estrumar? Não, cola esse aqui, ó. Hein, Francisco? Oi. Aquela carrada de estrumar, o que foi que trouxe? Foi, foi, foi aquele menino de Zé Jim Cricone. O galego? Não, cola esse aqui. Tonho? Não, cola esse aqui, ó. Sim. Não, cola esse aqui, ó. Esse, ó. Eu tirei essa corinha. Cola esse aqui. Tu cola? Não, não precisa colar, não, esse. Cola? Eita, Francisco. Tu erra uma aimada pro cabo, avisa? Cola lá, cola lá. Cola. Olha, eu vou botar só essa vez, viu? Cola aí. Pronto. Olha, só tinha essa mesmo. Só tinha essa, você quer mais, é? Onde eu tenho mais, não? Pronto. Cuidado não colar o fole. Vai. Pronto. Deixa enxugar, né? Deixa enxugar. Agora eu tô indo embora, hum? Oi. Tô indo embora, hum? Você tá aqui, né? É? Você tá aqui, eu sabe, né? Se eu tiver lá, eu trago. Tem mais dinheiro pra tomar? Quanto tem aí? 50, tem mais dinheiro. É 50 mesmo. Você entende de dinheiro? Quer não dar mais? Você tá na revista minha? Hein? Tá na revista? Ó, meu filho. Hein? Meu filho ficou... Essa revista tá, você tá ali? Tá não, rapaz. Tá. Diga uma coisa. Meu filho ficou feliz. Fiquei feliz. Sabe o que você não traz? Sabe a loja é aberta ou sabe? É ou não é? Quem é que tá na loja sabe? Quem é que tá na loja sabe? Não é pra tu não dizer. Quem é que tá na loja sabe? É cobre ou é lovane? É lovane. Não é cobre, não? É lovane. Não é cobre, não, não? É lovane, cara, lambida. E cobre, deixou de vender ali. Na outra de riba não tem nada na outra de riba, né? Um abraço, grande amigo Carlos Antônio. Obrigado, caboclo. Na outra de riba não tem nada na outra de riba, né? E grande amigo Walter Ney Cambacan. Na outra de riba não tem nada não? Obrigado, não tem nada na outra de riba. Não, caboclo, cara, lambida. Ah. Acabou essas lojas de lá de riba. Ah, lá de só tem nada de baixo. Tem carro assim? Não, tô comprado. Tem ou não tem? Sabe a minha mentade? Traga. Se eu tiver em casa eu trago. Não vou passar lá. Não, mano. Olha aí, Tomás, não corta o seu cabelo aí. Cortei o cabelo. Ah, você achou eu bonito? Olha, esses tijolos eu botei aqui. Olha, eu fiz a queira que esses tijolos te levassem. Não, eu usei na minha crostura. Olha, já acaba se funcionar. Acabei uma crostura, estamos no reboco. Quer um emprego de rebocando? Não, eu vou colar aqui um pedaço, não. Vou colar aqui, galera. A sanfona vai ser só o olho. Ah, não, cola. Cola. Um abraço, galera. Fique com Deus.